Irmãos, vamos abrir a Palavra de Deus na Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 15. Antes da leitura bíblica, porém, gostaria de dizer algumas coisas. Primeiro, meu agradecimento a Deus pela bênção que significa estar com vocês esta manhã aqui, para participar do estudo da sua Palavra. Eu tinha um velho professor de pregação, quando era um garoto, estudante de teologia, e um dia ele disse para mim, Bulhom, jamais se atreva a pregar uma mensagem que não lhe fez bem a você mesmo. Ele olhando nos olhos para mim disse assim, Se quando você está preparando a mensagem, a mensagem não respondeu as suas inquietudes, a mensagem não tocou o seu coração, a mensagem não sacudiu você, então para que você vai levar essa mensagem para o púlpito? E aquele velho professor não imagina quanto bem me fez. Porque, cada vez que eu me levanto para pregar, eu me levanto para falar aquilo que me fez muito bem pessoalmente. Eu quero, antes de ler o texto bíblico, também agradecer a todos os amigos que estão aqui, que me seguem no Twitter, acompanham a minha página. Todos os dias mandam uma mensagem curta, de onde eu estiver. Eu não conheço vocês, mas eu sei que aqui tem muitos seguidores e que Deus abençoe vocês. Vamos ao texto bíblico esta manhã. Romanos capítulo 7, a partir do versículo 15, diz assim, Porque nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Antes de seguir lendo, quero que contem esta expressão. O pecado que habita em mim. Aqui está a primeira vez. Vamos. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, isso faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz. E sim, o pecado que habita em mim. Segunda vez. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Terceira vez. O pecado reside em mim. Porque no tocante homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Quarta vez. O versículo 24 é um grito desesperado de um homem em luta. Diz, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Queridos, sabe quem escreve este texto? Nada mais e nada menos do que o gigante do cristianismo, Paulo. Aquele homem que antes de morrer escreveu uma carta para Timóteo e diz assim. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aquele gigante. São Paulo, dos personagens bíblicos, São Paulo é um dos que mais admiro. Aliás, são dois. São João e São Paulo, para mim, são homens de inspiração. São Paulo é meu mestre de evangelismo. São Paulo é meu mestre de pregação. E eu aprendi a escrever, e comecei a escrever bastante por causa de São Paulo. Porque um dia cheguei à conclusão de que se São Paulo juntava a pregação ao vivo com a pregação escrita, Então, algum poder podia haver em ambas pregações juntas. São Paulo é meu herói. Eu me inspiro em São Paulo. E não, entanto, num momento da vida, Paulo disse as coisas que disse aqui. Não entendo a minha vida. Porque eu conheço o que Deus quer de mim. Eu quero andar nos caminhos de Deus. Eu sei o que Deus espera de mim. Eu sei o que a igreja espera de mim. Eu conheço a palavra. Eu conheço o caminho. Eu conheço a doutrina. Eu tenho consciência de que tenho que ir para lá. Mas quando eu percebo, já estou indo para outro lado. Ora, se eu quero ir para lá, e acabo indo para lá. Então, quem vai para lá, não sou eu. Mas o pecado que habita em mim. E ele repete quatro vezes a expressão. O pecado está em mim. O pecado está em mim. O pecado está em mim. Queridos, este tema é muito mais sério do que a gente pode imaginar. Porque se você não entender este tema, você tem três caminhos. Então, se veja, o primeiro é cair na mediocridade de uma vida derrotada. De uma vida dupla. Uma cara para a igreja, outra cara de miserável derrota quando está sozinho. Este é o terreno do cinismo espiritual perigoso. Porque se você cair no cinismo, você cair no pecado contra o Espírito Santo, já não tem esperança de salvação para você. Outro caminho é pensar assim. Para viver duas vidas. Uma na igreja, outra fora. Eu prefiro sair e não ficar dentro da igreja vivendo uma vida dupla. Então, o segundo caminho é ir embora. E outro terceiro caminho é mais trágico. Senhor, não entendo a minha vida. Não aceito o jeito como eu estou vivendo. Conhecendo a palavra, fazendo coisas raras. Não aceito. Então, pego um revólver e me dou um tiro. Este é o terceiro caminho. Trágico, mas real. Há muitos anos atrás, eu estava pregando numa igreja. E um jovem de uns 35 anos me procurou e disse, pastor, quero falar com o senhor. Aí conversamos bastante tempo. E as palavras dele eram as palavras de Paulo. Porque ele dizia assim, pastor, não entendo a minha vida. Eu nasci na igreja, eu cresci na igreja. Desde pequeno conheço o que Deus espera de mim. E eu quero andar no caminho, mas não consigo, pastor. Quando eu percebo, já estou indo para lá. Aí eu disse para ele, mas o que você está fazendo de tão terrível? E ele com lágrimas nos olhos disse, pastor, não é o que faço. É o que penso. É o que sinto. E eu não aceito isso. Porque eu sou um filho de Deus. Porque eu conheço o Evangelho. Eu não posso estar sentindo e pensando o que eu estou sentindo. Conversei com ele, fiz uma oração. E pensei que estava tudo solucionado. Quinze dias depois, me enteram da tragédia. Ele ficou sozinho, não tinha filhos, a esposa viajou. Pegou uma corda, amarrou da viga da casa e se enforcou. E como estava sozinho, ninguém sabia. Passou um dia, dois dias, três dias, quatro dias, cinco dias, seis dias. De repente, os vizinhos começaram a sentir um cheiro horrível. Viram que saía daquela casa, ninguém entrava, ninguém saía. Chamaram a polícia, a polícia chegou. Derribaram a porta. E aí estava, já em estado de decomposição. O rapaz, morto. Trágica. Trágica esta notícia. Mas o mais trágico, é que esse jovem de 35 anos, era o pastor da igreja, onde eu dirigia a campanha evangelística. Como um pastor, pode chegar a esse ponto? Volto a repetir. É que se você não entender o drama da vida cristã, você tem três caminhos. Um caminho é sair da igreja, achar que isso é mais honesto, do que viver na igreja uma vida derrotada. O outro é pegar um revólver e dar-se um tiro. E o terceiro caminho, o mais perigoso, cair no cinismo. Já não sinto nada, está tudo bem, está tudo igual, perfeito. Sábado estou na igreja, durante a semana vivo como quero, e não sinto mais nada. Um terreno muito mais perigoso ainda. Agora, este tema tem causado tanta polêmica, ao longo da história, que tem alguns teólogos, que tentam explicar, o drama da vida cristã, de uma maneira que, a mim não me convence. Por exemplo, tem gente, tem teólogos, estudiosos da Bíblia, que acham que Paulo aqui, não está falando, da vida cristã presente, mas está falando, dos tempos, quando ele não estava convertido. Oh, querido. Quando você não está convertido, você não tem luta, porque para ter luta, você tem que ter recebido, a natureza de Cristo. Só então começa a luta, entre a natureza pecaminosa, e a natureza de Cristo. Se Paulo está falando aqui, de luta, ele não está falando, da vida passada, ele está falando, da vida presente. E quando você analisa, ele está falando, em tempo presente, ele não tem, porque estar, de repente, falando de uma, da experiência presente, trasladar-se ao passado, sem dizer, olha, eu lembro da minha vida passada. Não. Mas é que, às vezes, os próprios estudiosos da Bíblia, não conseguem entender, como um homem, que foi transformado, por Cristo, ainda tem vontade, de fazer coisas erradas. e tem muita gente, que também, ao não entender isto, diz assim, você foi convertido, então, a partir de hoje, você não pode sentir, coisas erradas, não pode pensar, coisas erradas. E por mais que você se esforce, e por mais que você luta, já está pensando, coisas erradas, já está sentindo, coisas erradas, já está fazendo, coisas erradas, e cai no desespero. Acontece, que as próprias pessoas, que te dizem, não pode sentir, sentem. Então, por que pregam? Porque acham, que tem que pregar isso. Por isso, que eu admiro a Paulo, pela sua honestidade. Porque ele poderia, ter chegado, diante do pólpito, e dizer, irmãos, a vida cristã, é maravilhosa. Mas não, ele chega, e ele abre, seu coração. Ele como que, se despe. tira a roupa, se mostra. E dizem, não entendo minha vida, sou apóstolo, sou evangelista, organizador de igrejas, e não entanto, olhem minha vida, olhem meu drama, eu quero andar nos caminhos de Deus, eu conheço a palavra de Deus, e já estou indo para outro lado, não entendo o que acontece comigo. Por que somos assim? Até quando vamos ser assim? Esse é o tema desta manhã. E este tema tem trazido muita paz ao meu coração. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai colocar esta mensagem na sua vida, e você vai sair, esta manhã, com esperança, com certeza de vitória. todos nós queridos, quando fomos criados, fomos criados com natureza perfeita, perdão, Adão e Eva, quando foram criados, foram, foram criados com natureza perfeita. Adão e Eva, eles não se esforçavam para obedecer, porque eles tinham natureza perfeita, antes da queda. Para Adão e Eva, obedecer era como respirar. Eu acho que aqui ninguém se esforça para respirar. Ninguém pensa para respirar. Ninguém diz, agora vou aspirar, agora vou expirar. Não, você está conversando, está rindo, está respirando, você não percebe, porque está em sua natureza. Para Adão e Eva, antes da queda, obedecer era como respirar. Eles não se esforçavam para obedecer, porque sua natureza era a natureza de obediência. Agora vem a pergunta, e se tinham essa natureza, por que pecaram? Esse é o mistério da iniquidade. Não tem explicação. Porque um casal que tinha natureza perfeita, pecou, de certa maneira, ao pecar, eles foram contra a sua natureza, porque a natureza deles, levava eles para obediência, e eles foram para desobediência. Mas quando eles pecaram, aconteceu outro mistério. Eles perderam a natureza perfeita, e adquiriram a natureza pecaminosa. Que é natureza pecaminosa? O contrário da natureza perfeita. Agora, com a natureza pecaminosa, o que era natural para eles, já não era obedecer. Era desobedecer. E, a partir de aí, queridos, todos os que viemos a este mundo, já chegamos trazendo a natureza pecaminosa. desde criancinhas, desde criancinhas, essa criancinha de uma semana de nascida nos teus braços, já, já é um pecadorzinho. Não tem culpa, porque a culpa começa, quando começa o raciocínio. Mas já tem a natureza pecaminosa. E o fundamento da natureza pecaminosa é o egoísmo e o orgulho. E se você quer fazer um teste com essa criancinha linda que tem aí, dá a mamadeira para ele. Não quer. Oferece a mamadeira para outro. Aí ele quer. Isso te dá, parece engraçado. Mas essa é a manifestação do meu, meu. Tem outra coisa, quando somos crianças, todos nós somos pecadores autênticos. Nos mostramos pecadores. Não temos vergonha de mostrarmos pecadores. Mas à medida que vamos crescendo, aprendemos a disfarçar nossa natureza pecaminosa. Ou nosso egoísmo. Ou nosso orgulho. Aprendemos a disfarçar. Por exemplo, coloca numa mesa seis pedazos de bolo. E cinco crianças. Cada uma pega o pedaço de bolo e come o mais rápido possível para pegar o pedaço que está sobrando. Sim. Egoístas, autênticos. Agora coloca seis adultos. Perdão. Cinco adultos e seis pedaços de bolo. Cada um pega o seu pedaço e come o mais devagar possível. Todos terminam. Está sobrando um pedaço. Todos morrem de vontade de comer. Mas ninguém pega. Você. Não, não. Você. Não, não. Você. Não. Eu já estou cheio. Não, você. Mas todo mundo está pensando dentro. Mas como que estes outros não desaparecem para eu comer? Continuamos egoístas. Mas aprendemos a disfarçar. E então, à medida que crescemos, a nossa vida é um disfarce. Um disfarce. Estamos mal e dizemos que estamos bem. Alguém nos magoou e dizemos que não aconteceu nada. E esse veneno que não tiramos começa a corroer nosso coração por dentro. O ciúme, a inveja, a vaidade, a cobiça. É um vulcão de coisas que arrasta a nossa natureza pecaminosa. Até que um dia encontramos Jesus Cristo na vida e nos entregamos a Ele e Ele nos dá a sua natureza, a mente de Cristo. Paulo diz a mente de Cristo. Agora, a partir do momento da conversão, passamos a ser seres humanos com duas naturezas. uma que gosta de andar nos caminhos de Deus, a mente de Cristo, a nova criatura que precisa ser alimentada. A outra, a velha, que na hora da conversão morre, mas que volta a ressuscitar dependendo do tipo de alimentação que damos. Então passamos a ser como Paulo diz. Não entendo a minha vida. Eu conheço o caminho. Eu quero andar. Mas já me descubro indo para lá. Ora, se eu sei que quero ir para lá e estou indo para lá, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Que pecado? A natureza pecaminosa que está dentro de mim. E até quando vai nos acompanhar esta natureza pecaminosa? Esse é o assunto, querido. Paulo diz que esta natureza pecaminosa não vai ser extirpada de nós até o dia da volta de Cristo. Unicamente quando Cristo voltar a este mundo, isto mortal será vestido de imortalidade. E isto corruptível será vestido de incorrupção. Isso quando Cristo voltar. agora, até o dia que Jesus voltar a esta terra, vamos ter que viver uma vida de luta. Luta. A natureza pecaminosa vai fazer duas coisas, escuta. Vai fazer tudo o que pode para te levar ao mal. Tudo o que pode para te arrastar ao pecado. Mas se você se segurar de Cristo e clamar a Deus através da Bíblia, da oração e suplicar forças a Deus, por mais que a natureza pecaminosa quer levar para você para aqui, não vai conseguir. Agora, quando ela vê que não consegue levar você para aqui, vai fazer outra coisa. Vai dizer, tudo bem, fica aqui, anda no caminho de Deus. Mas vai te fazer sentir que você está mal. Aí você se pergunta, mas se eu estou na igreja, se eu oro, se eu estudo a Bíblia, se eu trago pessoas para Cristo, se eu sou fiel no dízimo, se eu guardo o sábado, se canto no coral, por que me sinto perdido? Aí está. Já que a natureza pecaminosa não conseguiu te levar para lá, te traz para cá, te deixa aqui, mas te deixa com aquela permanente sensação de que você está perdido. E é por isso que muita gente pergunta, mas pastor, eu não entendo a minha vida, porque eu não estou andando no pecado, mas não me sinto seguro da salvação, por que? Ah, querido, você não pode acreditar no teu sentimento em matéria de salvação, porque o sentimento humano é mentiroso, o profeta diz isso, enganoso, mentiroso é o coração e perverso, quem o compreenderá? Não acredita no seu sentimento, se você levanta de manhã e clama a Deus e separa tempo para Deus e ora e estuda a Bíblia e está andando nos caminhos de Deus e teu coração diz assim, está perdido, está perdido, está perdido, não acredita no teu coração, acredita na palavra de Deus, um dia Jesus encontrou um paralítico deitado, 38 anos paralítico, e Jesus lhe disse, levanta-te, toma teu leito e anda, se o paralítico tivesse dito, mas senhor, como é que eu vou andar se eu estou paralítico? Como é que eu vou andar se eu me sinto paralítico? Teria ficado paralítico o resto da vida, mas mesmo que se sentia paralítico, ele não confiou em seu sentimento, ele confiou na palavra de Deus e a palavra de Deus era, levanta-te, toma teu leito e anda e ele levantou-se e andou. Então, quando você entrega sua vida a Cristo e separa tempo para orar, para ser em comunhão com Cristo e anda nos caminhos de Deus e vence o coração que nada mais é que a natureza pecaminosa que não conseguiu levar você para lá e agora vai trabalhar de outro jeito e te diz está perdido, está perdido, tudo é mentira, tudo é ilusão, nada é verdade, não acredita, acredita na palavra de Deus que diz que se você crê em Jesus e permanece nele, você está salvo. A luta da vida cristã não somente é a luta para não andar no pecado, é também a luta para não acreditar no sentimento pecaminoso que te faz sentir mal quando você não está tão mal. Aliás, o sentimento é traidor, quando você está bem te faz sentir que está mal e quando você está mal te faz sentir que está bem não acredita no sentimento há caminho que a homem parece direito mas o fim é a morte não é o que eu acho não é o que eu penso não é o que eu creio é o que a palavra de Deus diz acredite na palavra de Deus há um incidente há uma declaração de Pablo em 2 Coríntios capítulo 12 e quero falar um pouco disso versículo 6 perdão versículo 11 não, não 7 2 Coríntios capítulo 12 versículo 7 diz assim e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações foi-me posto um espinho na carne um aguilhão mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de que não me exalte por causa disto três vezes pedi ao Senhor que tirasse o aguilhão o espinho da minha carne então ele me disse a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza vamos analizar isto vocês já devem ter ouvido este texto e devem ter até ouvido alguém dizer que esse aguilhão os estudiosos da bíblia não sabem o que é que alguns pensam que depois de ter encontrado Jesus caminho de Damasco Paulo ficou cego e então esse aguilhão era cegueira outros acham que era alguma doença algum problema de saúde um aguilhão na carne e que ele queria sarar e clamou a Deus três vezes Senhor tira este aguilhão e Deus disse basta ter minha graça mas querido aqui não está falando nada de cegueira cegueira não é problema querido para quem está em Cristo perder um braço perder uma perna para quem está em Cristo eu conheço gente que tem tudo tem o corpo completo e tem milhões de dólares e quer morrer e gente conheço gente que está numa cadeira de rodas não pode mexer mas tem Cristo em seu coração e quer viver de que aguilhão está falando ele vamos a ler uma vez mais o verso 7 para entender isto diz assim e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações foi-me posto um espinho na carne mensageiro de Satanás que para me esbofetear a fim de que não me exaltem o apóstolo Paulo tinha um problema uma tendência ao pecado só que sua tendência não era para o homossexualismo não era para o alcoolismo não era para as drogas não era para o adulterio não, não, não o problema do Paulo não era para lá o problema do Paulo porque diz para que não me ensoberbecesse pela grandeza das revelações qual era o problema de Paulo eu sou Paulo eu sou Paulo o homem de Deus o santo homem de Deus interessante para nós isso não é pecado pecado é homossexualismo adulterio isso é pecado olha como nossos seres humanos medimos as coisas veja numa comissão de igreja por exemplo estamos procurando um ancião de igreja não é aqui em Campo Grande estou imaginando estamos procurando um ancião de igreja aí aparecem os nomes no quadro negro fulano 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 aí alguém diz olha realmente o melhor seria esse irmão é um pouquinho orgulhoso mas tudo bem interessante agora você nunca ouviria dizer aquele é bom é um pouquinho homossexual mas tudo bem você vê a diferença da de nossa cabecinha porque o homossexualismo é horrível adulterio roubo assalto a mão isso é pecado mas a luta de Paulo não era contra essas coisas a luta de Paulo era contra ser bom demais bom demais para que não me sobrevesesse a grandeza das revelações não me inchassem então Deus me colocou um espinho na carne e em Romano 7 diz o pecado que está em mim Paulo agora em 1 Coríntios diz um espinho na carne um mensageiro de Satanás para que me esbofete cada vez que estou querendo achar que eu sou Deus pá eu sou um coitado pecador miserável não sou homossexual não sou adulto mas sou um miserável pecador qual era esse espinho na carne ele mesmo vai explicar em 1 Coríntios capítulo 15 é o último texto que vou ler porque senão esse sermão vai virar estudo bíblico capítulo 15 de 1 Coríntios a partir do versículo 50 diz isto afirma irmãos 52 num momento num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta a trombeta soará os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados porque é necessário que isto este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e o corpo mortal se revista de imortalidade e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade está falando da volta de Cristo e o mortal se revestir de imortalidade então se cumprirá as palavras a palavra que está escrita tragada foi a morte pela vitória agora onde está o morte a tua vitória onde está o morte o teu aguillón aqui está novamente o aguillón o espinho na carne e ele responde no versículo 56 o aguillón o espinho na carne o aguillón da morte é o pecado e no capítulo 7 de Romanos ele dizia o pecado que está em mim o pecado que está em mim o pecado que está em mim está cravado o aguillón o querido até a volta de Cristo nós vamos ter que andar com o aguillón agora com um aguillón na carne a tua vida vai ser completa completamente plena e feliz nesta terra não vai estar incomodando mas por que pois até a volta de Cristo o aguillón vai estar aí e quando Cristo voltar isto mortal se transforma e Jesus tira o aguillón da carne o pecado extirpa nunca mais aí sim vamos ser transformados quase como anjos aí a Bíblia diz o pecado não se levantará por segunda vez mas até aquele dia querido vai ter que lutar com as tendências por isso que você quer ser um bom marido promete vou mudar muda uma semana e depois o pecado que habita em você novamente começa a gritar começa aí o casamento começa a cair você quer ser um bom pai eu filho te prometo ou você quer ser um bom filho pai a partir de hoje eu te prometo uma semana depois está tudo igual você está derrotado na vida financeira na vida profissional você diz eu prometo que daqui para frente tudo vai mudar uma semana duas semanas e depois tudo volta por que? porque o aguilhão está dentro de você esse aguilhão te leva para derrota para mediocridade para violência porque você machuca as pessoas que ama outro dia um homem me disse pastor se minha esposa se meus filhos fossem meus inimigos teria lógica eu agredir eles mas eu amo eles e eu não entendo porque se amo eles eu bato neles eu grito neles eu não entendo você nunca vai entender porque isso que você está fazendo não é você mas o pecado que está dentro de você a natureza pecaminosa e que passo que faço para sujeitar essa natureza o único o único caminho até não chegar a volta de Cristo é segurar-se de Jesus todos os dias Senhor muda-me a natureza Senhor ajuda-me a controlar essa natureza Senhor suplica 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 quanto mais tempo você passa ao lado de Jesus mais o caráter de Jesus vai se refletir na sua vida é no companheirismo é na comunhão é na admiração que o caráter de Jesus vai passando para você mas você tem que admirar Jesus e tem que se apaixonar por Cristo lembram da copa dos 58 quando o Brasil ficou campeão por primeira vez na Suécia havia um jogador chamado Garrincha um jogador que nasceu com as as pernas tortas não uma manada de bois passava por aí e era um fenômeno mas quando o Brasil voltou campeão ele praticamente deu uma de origem a uma geração de brasileiros meninos lindos todos com a perna direita mas que admiravam Garrincha e que de repente começaram a andar desse jeito e por que? porque admiravam o mestre eu querido quando você de manhã contempla a cruz contempla Jesus contempla o amor lê do amor maravilhoso de Jesus lê do caráter lê você começa na contemplação começa a despertar admiração e na admiração você começa a despertar imitação e de repente sem perceber você já é o caráter dele está se refletindo na sua vida e é desse jeito que vamos caminhar e caminhar ainda com o espinho cravado na carne até quando Cristo voltar e finalmente seremos libertados da natureza pecaminosa você é precioso para Deus não desespera você é muito mais precioso para Deus do que você imagina com esse caráter que você tem com esse temperamento com esses complexos com esses traumas que você arrasta você é precioso para Deus às vezes você se olha no espelho na vida da vida e acha eu me detesto eu não me aceito talvez você se deteste talvez você não se aceite mas Deus querido ama você e aceita você assim do jeito que você ele vê você pedra bruta mas ele não vê a pedra bruta ele vê o diamante que tem dentro dessa pedra bruta você é uma pedra preciosa preciosa para Deus por mais que seu coração lhe diga você não presta por mais que seu coração lhe diga você errou por mais que seu coração lhe diga o que você está sofrendo é consequência dos desatinos teus acredite no amor de Jesus acredite na paciência de Jesus e entregue sua vida a ele vou pedir a ele que venha para cantar porque enquanto ela cantar não quero que ninguém se levante que ninguém venha aqui mas enquanto ela cantar eu quero que em seu coração você diga o senhor senhor mais uma vez te entrego minha vida ajuda-me a caminhar com o espinho minha carne até a volta de Cristo enquanto ela vai cantando você em silêncio em seu coração ore a Deus consagre-se a Deus entregue-se a Jesus som som Amém. 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 Eu sei que pode ser difícil, mas não conheço o impossível. Estou ao seu lado, ouvindo você clamar, na esperança de você me deixar ajudar. Amém. Quero ser a sua ocupação e a calma, a agonia do seu coração. Quero ser o reflexo político, suavemente pra você dormir. Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser um Deus que tudo faz. Eu só quero ser, ser Deus. Amém. 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 Amém.